Puta calor da desgraça, véi Pois é, senhoras e senhores, como provavelmente vocês aí já devem imaginar O nosso querido Mario Verde, também conhecido como Luigi, está de volta aqui Como eu ia dizendo, o nosso querido Mario Agora sim Esse maldito desgramento que vocês estão vendo agora e que inclusive se trata aí do meu personagem favorito de toda a franquia do Mario Está de volta em mais um jogo de terror aqui, desta vez intitulado como Left Behind Traduzido para o nosso português Tupiniquinho, o nome do jogo é Deixado Para Trás O que honestamente eu acho que é bem adequado aí, vindo diretamente de um dos personagens que sempre é deixado para trás aí Para ficar na sombra aí do Mario Pensando bem, galera, eu acho que o último jogo de terror do Mario, onde o antagonista principal é o Luigi Que eu vi aqui, pelo menos, é aquele I Hate U, né? No caso, um jogo clássico aí, inspirado numa creepypasta bem desconfortável Aonde o Luigi se revela ser o vilão principal de Super Mario World Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem esse like aí para fortalecerem meu trampo aqui no canal Especialmente por conta do calor desgraçado que está aqui em São Paulo, né? E se inscrevam para vocês não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre, vocês já sabem, né? Coisas bizarras, coisas perturbadoras, coisas de Mario Eu não vou ficar me repetindo aqui, tá ligado? O que importa é que estamos prestes a jogar essa bagaça Então, preparem aí as suas roupas verdes e vamos partir direto para o que interessa Ok, senhoras e senhores, já começamos aqui o game com uma difícil escolha Qual modo vamos escolher aqui? Modo normal ou modo difícil? É claro que eu vou no modo normal, nunca joguei essa bagaça Você acha que eu vou botar no difícil, irmão? Vamos lá Esse jogo contém imagens piscantes e rápidas, jumpscares e barulhos altos Todos os personagens pertencem a Nintendo O que não vai impedir você de ter o jogo derrubado, tá ligado? Porque a Nintendo é filha da puta Enfim, de qualquer maneira, não vou desabafar aqui não Então vamos lá, a gente pode se mover com as setas do teclado Correr com a tecla A, certo? A gente... Nossa, tem uma mecânica de se esconder nesta porra A gente se esconde com a tecla pra cima Ok, interessante A gente sai do esconderijo com a tecla S E a gente também pula com a... Cara, que confuso, tá ligado? Os botões são os mesmos para muitas ações Mas enfim, eu vou tentar me adaptar da melhor forma possível Então, let's fucking go! Já ouvi a moeda do Mario E eu gostei que os sprites daí... Ok Começou bonito Começou bonito Porque esses sprites aí, como eu tava falando São os sprites aí do Super Mario Bros A versão remake de Super Nintendo, tá ligado? Então, vamos começar Temos duas opções aqui É claro que eu vou de um player só Porque eu estou solo, infelizmente Então, let's fucking go! Assim, o mapa é bonito desse naip, velho E ó, confesso pra vocês Tá bem fiel ao bagulho, tá ligado? Não, eu achei que... Eu jurava que eu já ia morrer pro Gumba, tá ligado? Ok, vamos pegar o cogumelo do sol Nice, Mauro E ainda assim, ele não quebra os blocos, tá ligado? Tem algo de errado que não tá certo aqui, ó Vamos fazer uma dancinha aqui Será que vai ter um encanamento secreto? Não, claro que não é Se joga os sprites aí, nunca... Ai! Droga, foi machucado aqui por bosta, tá ligado? Tem vida secreta aqui? Também não Inclusive, eu tive muito mais experiência Jogando essa versão remake aqui do Mario 1 Do que o próprio Mario 1 de Nintendinho Exceto quando você comprava aquele Polystation Ou ganhava aquele Polystation Aí você ia... Ah! Legal Legal Bacana Já tive que abaixar o bagulho Porque tá alto pra caralho Você já se esqueceu de mim? Não, mano Eu tô com o seu boné Eu não esqueci de você Você é o meu personagem favorito Não faz com ele Não dá jumpscare Grotesco o bagulho Tá bem feita a animação Ok Então acho que a gente esqueceu dele, né, gente? Pau no cu do Luigi, né? Mas enfim Eu tava falando Imagina, já pensou, velho? Você ganha aquele Polystation babro Acho que você vai jogar um God of War 5 da vida Aí você joga o Super Mario do Nintendinho Só tem jogo de Nintendinho, tá ligado? Não que seja ruim Mas também porra, velho Quem nunca caiu nesse bait, velho? Pelo menos na minha época Eu tinha essas porra desses bait idiota aí Vamos lá, então Não tem como abaixar pra cá Não tem nada que a gente possa fazer A não ser coletar moedas Tá Eu já achei que ia ter o demônio no final Não Só tá quebrado mesmo Acho que ele deve ter batido um raio E derrubou essa bosta Porque não... Por que que tá escrito Thomas? Ah! Eita! Achei você Caralho, velho É muita informação pra mim Calma, tava escrito Thomas ali em cima Ok, ele quer se divertir com a gente Então, ok Estamos num outro mapa aqui Desta vez bem diferente De qualquer outra coisa que a gente veria Num jogo do Mario Ah! Entendi, a mola do Super Mario World Meio esquisito ver isso aqui, né? Ok, eu tô vendo Um botão vermelho ali em cima Que eu preciso apertar Pelo menos o jogo tá rodando melhor do que... Caralho Nossa Tá rolando uns gritos bem bizarro de fundo, gente Tá, vamos lá Let's go Ok Não posso abaixar Não posso descer em nenhum cano, mano O maluco encanador Ele não pode descer nos canos Que da hora, hein, Mario Que massa, hein, fera Eu não consigo pular aqui em cima? Nossa, parece muito que eu consigo chegar lá Mas eu não consigo, aparentemente, gente Eu fui... Enganado Cadê o botão vermelho? Ele tava aqui, não tava? Pelas minhas leis Da física É esse aqui Ok, ativei alguma coisa Prova... Ah! Ok Eu não sei se vocês viram isso Mas eu definitivamente Não gostei muito de ter visto essa porra Mas tudo bem Tudo bem Vamos voltar Não tem BO não, gente Não tem BO Não tem BO nenhum Vamos voar Eu achei que ia morrer Eu achei que ia morrer Mas eu não morri Então tá safe Nossa senhora, velho O Mario, ele tem uns controles muito esquisitinhos Ó Andando very slow E andando slow Tá ligado? Eu tô correndo Ah, olha só Fiz a ponte Igual Super Mario World, né? Você aperta o botão lá vermelho Pra você ativar As plataformas vermelhas Na fase Interessante Gostei pra caramba E eu tô no mundo 1D Seria 1 do que, mano? Um demônio? Um débil? 1 de... Ok Pior que eu sabia Pior que eu sabia Eu ia falar essa bosta agora Eu não gosto de corredor quieto Que não tem nada Escuro Filha da puta Quer jogar outro jogo Vamos jogar outro jogo, não é? Encontre as minhas partes E você vai achar Você vai ganhar, Thomas Ok Encontre as minhas partes Tá escrito ali Partes da Sofia Ali embaixo Tem 3 partes Será que eu consigo Cometer despacito? Eu acho que eu consigo Pronto Não preciso mais achar nada Acabou Acabou Droga Eu tô preso aqui, velho Pelo menos parece que não tem vida, gente A gente tem chances ilimitadas aqui pra fazer merda Só que aí eu não posso tomar hit Tá ligado? Senão fodeu Ok Tem umas coradinhas aqui O que são essas partes da Sofia? Tem um bagulho diferenciado aqui Por que isso tá diferente? Por que que esse aqui Talvez seja porque é o único que eu consigo me esconder atrás, né? Provavelmente Vou lembrar disso, jogo Muito Ah, essas bosta Nossa, eu odeio essas merda Calma Essas panquecas voadoras Aqui tem um monte de caveirinha aqui É um castelo muito bem feito, Luigi Eu confesso pra você que eu Tenho um cogumelo Mas não posso pegar Ok Nice Nossa, cara É puta labirinto, mano Que merda de lugar é esse, velho? Pra quê? Tá Ali embaixo Tem um interruptor que eu preciso Ah, tá Eu tava tentando ver isso aqui atrás Tem uma lâmpada ali Eu achei que era uma criatura me observando Ah, ok Dá pra ir tanto por aqui quanto por lá Caraca, que mapa confuso, né, irmão? Tudo bem Tudo bem Pelo menos os controles funcionam Eu consigo pular Eu consigo fazer o básico Só que acho que eu preciso descer, gente Eu preciso seguir aquelas moedas Porque Por aqui não tá dando certo Let's go Ok Me dê um cogumelo Por favor, velho Eu tô me sentindo muito frágil assim, velho Eu tô me sentindo um potinho Que prestes a quebrar, velho Tá Aqui não tem muito que eu posso fazer Pelo menos não agora Mas eu posso pular pelos canos, né? É meio trollagem do jogo isso Tudo bem Ok Ai Se esconder Se esconder do que, velho? Que porra? Não Pera Calma Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Eu vou me esconder aonde, desgraça? De esconder do porquê? Cacete Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Corre, corre Eu sei onde eu vou me esconder E vai dar E o filho da puta só fica lá me observando Só fica lá É, minha gente Isso aqui não vai ser fácil, não Se bem que eu posso pular um outro caminho, né? Porque lá eu já sei o que esperar E se eu vier pra cá agora? Não dá pra pular ali, né? Claro que não dá Eu preciso por cima Eu preciso dar um puta de um rolé Eu precisava me esconder ali, ó Nessa planta Eu morri um pouco antes, velho Por causa daquela panqueca de bosta Talvez eu precise achar um spot melhor pras coisas, gente Vamos ver o que tem pra cá Se eu preciso achar três partes da Sofia O meu pau na sua pia Será que isso faz sentido? Não sei se pia... Ah, olha só, velho Tem que fazer um leperty parkour aqui, mano Ó Ok, dá pra me esconder aqui Eu preciso ficar escond... Não que isso vai esconder muita coisa, né, Mario? Mas tudo bem Tem um... Isso é uma fucking cabeça Tem uma cabeça de uma mulher aqui Ah, cara De novo essa bosta Pelo menos aqui é próximo de esconder Tchau, otário Não tem ninguém Não tem nada pra... Não tem nada pra... Ok Pelo menos é fácil É fácil, né? E eu consegui uma das partes Nossa, eu ia ter que voltar pra caralho Ainda bem que eu morri aquela hora Eu espero não morrer de novo dessa vez, pelo menos Porque senão vai ser muito triste Eu tenho que refazer isso mil e uma vezes Só que tem um interruptor... Ah, não! O interruptor tá ativado já, ó Eu não preciso voltar tudo Ah, isso é bom Isso é bom pra caralho Achei que ia morrer Por isso que eu quebrei a voz Desculpa, gente Calma aí Tem coisa... Tá, eu posso vir por aqui Ou por baixo Tanto faz Porque eu sei que aqui vai ser a divisória, né? Ali embaixo É, não era pra isso tá aqui, né? Não é? Talvez eu consiga fazer um caminho melhor, gente Eu acho que o caminho que eu tava fazendo Não, não tá ativado Por que que tava aquele bloco vermelho ativado, então? Isso não faz sentido! Vou ter que fazer essa bosta de novo, então Vou ter que fazer com perfeição e maestria Só corre, só corre Só corre Não vou nem olhar Não vou nem olhar Não vou nem pensar Por que que eu tô usando esses blocos Se eu posso pular direto, tá ligado? Exceto nesse último Esse último não dava muito certo Tá, ok E se eu voar pra cá agora? Ele consegue atravessar Mas talvez ele não chegue aqui, né? Ah! Sorriso Ronaldo pra vocês Não deu nada certo isso, gente Não deu certo Então o que que aquele botão ativa, velho? Não faz sentido, velho Não ativa nada aquela bosta Eu preciso explorar melhor esse mapa, gente Eu preciso explorar melhor esse mapa Porque isso não tá dando certo Não tá dando certo Eu já odeio esse jogo, gente Mal começou e eu já odeio ele Mas tudo bem Não é um bagulho difícil É só um bagulho que eu preciso Decorar o mapa Ou seja É difícil Porque eu tenho que jogar 549... Não, mentira Não é tudo isso também, não Vamos pegar a cabeça de novo Eu queria muito descobrir Eu vou me esconder ali, certo? Só que é até essa porra Dessa panqueca Que eu não vejo Pra onde o bagulho vai Agora eu sei o que eu ativei Com aquela bosta Ah, tá explicado Então aquilo Era pra desativar Essas duas paradas Como que eu ia saber, velho? Tudo bem Não tava muito difícil De descobrir, né, minha gente? Provavelmente deve ter mais uma parte Ou o botão amarelo Ou uma chave Sei lá que diabo tem aqui Tem uma chave Ok Pegamos uma chave Que é a animação bonita, né? Agora é só eu não morrer Pra canqueca Pra canqueca Que na verdade é uma panqueca Eu acho que eu vou pra trás, gente Porque dessa vez eu rushei Eu não peguei a outra cabeça, tá ligado? Eu tô com medo De eu ter que fazer Um puta backtracking ferrado Mas dos fodido mesmo Pra ter que pegar isso aqui, tá ligado? Porque o problema é que Se eu morrer eu volto tudo Isso é muito triste Mas relaxa, gente Relaxa que vai dar tudo certo Agora eu não vou mais morrer Eu vou passar de primeira Então é foco total aqui Vou pegar a cabeça aqui Dessa desgraçada de novo É só montar igual o Lego depois, tá? Dá pra colar com Cola bastão isso aqui Pronto Até a chave tá escondida Olha que bonitinha, velho Falou, otário Tchau Tchau Tá? Pode me deixar embora agora? Cara, confesso Esse jogo tá sendo bem bacana Os gráficos são muito bem feitos E até que tá bem intrigante ele Eu já tô bem intrigado Pra saber que diabo que tá acontecendo, irmão Porque parece que não é algo Diretamente com o Luigi, né? Parece que é outra coisa Que tá acontecendo aqui Cuidado com a panqueca, Gabs Pelo amor de santo Cristo, velho Essa desgraça Dessa panqueca do demônio Pera Não, calma Eu começo a ficar em choque Eu começo a fazer coisa idiota Em momentos idiotos Não que eu não faça isso Em todos os momentos da minha vida Mas, enfim Vamos lá Vamos abrir a portinha Ok, pulinho Pra não morrer Não tomar hit idiota ali Beleza Cheguei na portela aqui, galera Cheguei na portela Vamos lá Beleza Ó, que bonitinha a animação, mano Provavelmente deve ter outro pedaço Da Sofia aqui, certo? E eu preciso correr pra lá Pra conseguir escapar do demônio Ou talvez tem uma outra chave aqui Que eu preciso pegar Tá, não tô gostando muito Do quão longe eu tô tendo que ir Tem outra chave, mano Tem chave roxa Chave amarela Chave colorida Chave do quê, mano? Agora Que chave mais você quer, jogo? Vai se ferrar, irmão Tomara que tenha alguma coisa aqui, velho Que não seja um jumpscare, por favor Ai, caralho Apareceu o corpo dela Vamos correr, então Vamos correr Que agora o objetivo é voltar Só que o problema é que eu não sei pra onde, né? Porque eu esqueci o caminho que eu fiz Eu literalmente esqueci, minha gente Ok, vamos correr Sem medo, ó Sem medo Sem... Agora eu tô ficando um pouco com medo Agora eu tô ficando com medo Eu tô ficando com medo! Não! Ok Ok Perfeito Eu acho que isso aqui é vermelho, né? Tem cara de ser vermelho Então... É! Essa cor é vermelho mesmo Não é roxo Aquele roxo é muito escuro Tá, então eu preciso fazer um puto de um caminho louco aqui Um puto de um caminho doente Provavelmente eu vou pegar a chave roxa pra ir pra lá Eu sei lá que diabo de caminho que eu vou fazer, mano Pera Desceu com cautela aqui Porque eu não sei o que tem aqui embaixo Né? Nossa, olha essa porra, mano Eu vou morrer Eu vou morrer, né? Caralho, isso é muito difícil Esse jogo aqui é nível Kaizo de dificuldade, minha gente É muito complicadinho Trinta anos eu vou demorar pra passar isso aqui Confia Ih, as pernas Nossa, velho Como que eu vou ruxar de volta, mano? Ah, ele... Ele... Ah! Eu peguei mais uma chaves Ok Foco total agora Eu vou focar totalmente aqui Provavelmente eu tô com cara de que vai me cagar Tá vencendo por que eu vou? Não! Uh! Eu acho que eu me borrei um pouquinho Eu não tô nem brincando, velho Eu vou ter que trocar essa cueca depois E eu nem tô de cueca Isso que é engraçado, né? Caralho, mano Eu não acredito que eu consiga fazer isso de primeira, velho Gente Habilidades nível 1000 aqui Stonks Game Agora eu só preciso ir pra porta Não me joga mais um jumpscare Por favor, Luigi Tá? Ó Obrigado Tá? Filha da puta Ai, tem tempo! Tem tempo! Que jogo, filha da puta, né? Tem tempo! Ainda bem que eu passei, otário Você que se... Ah! Correndo o quê? Ah, mano Ah Caralho, tem um Yoshi morto Tem outro Yoshi morto Nossa Gente do céu Eu não vi que tinha tempo Eu não vi que tinha tempo, mano Isso foi divertido Não foi? Você ganhou? Certo? Eu não sei não, velho Eu não sinto que eu ganhe muita coisa, não Caralho, mano Eu ia morrer por tempo no final, velho Eu sou um idiota Dá pra cair aqui pra nadar? Dá Dá pra nadar Você vai nadar com o Lucifer Com o Tio Lu Tá? Vamos lá Ok, parece que aqui eu não tenho mais nada pra coletar Parece que é algo mais linear aqui dessa vez Menos mal Eu prefiro assim Prefiro assim, honestamente Agora, eu montei a mina igual peça de Lego Não entendi o que aconteceu Mas tudo bem Pô, esse cenário tá mó bonito, velho Isso aqui dá pra se passar como o jogo do Mario mesmo? Tá bonito pra caralho, velho Eu não achei mais tão bonito assim Eu achei meio, meio, meio Eu achei meio feio Eu não gostei muito, não Eu não gostei muito do mapa, não Apaga Eu detestei, gente Eu não gostei disso, não Eu odiei Eu não quero mais jogar isso, não Porra Todo dia essa bosta, velho Ok, eu vou ter que escalar uma árvore Agora eu vou ter que virar o Donkey Kong aqui, mano Vou ter que escalar esta bosta Parece que tem coisa pra cima, não parece? Mas acho que não Acho que é só umas plataformas O level design disso aqui tá muito bom, gente Os controles também estão lindos demais E os sustos Nossa, nem se fala Uma bosta Tô me assustando pra caralho É porque é ruim É porque é ruim, tá? Tá, ele começou a ir mais lento aqui Eu não gosto muito do fato dele estar indo mais devagar aqui Ele parou de rápido, gente Eu não consigo mais correr, ó Só consigo pular E temer pela minha vida Vai, Mario O tempo vai acabar Ah, tem uma plantinha aqui Se você puxar, vai sair uma planta Aí você joga na cabeça do Luigi Tá tudo safe Referências a Mario 2, né? Nossa, tá Como que eu vou fazer esse pulo aqui? Ele parou Tá porra! A mina tropeçou A mina tropeçou Ih, caralho Será que eu tenho que dropar pra ajudar ela? Acho que não Não tô muito afim de ajudar ninguém, não Música Vai vim o Mario Verde Loucaço Pra matar o Mario Vermelho Rebaixado, véi Fudeu É só uma empurradinha É só uma empurradinha e já vai de base Caralho, que bagulho feio do caralho Morri Já, eu não esperava coisa WTF 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 Bom galera, eu aproveitei esse momento de luto aqui pela minha sanidade mental Pra dar uma verificada Pra ver se eu de fato encontrei tudo aqui deste game E se a gente não tinha perdido nada E acontece que tem alguns segredos bem interessantes aqui Que eu acho válido mostrar pra vocês, tá bom? O primeiro deles é o seguinte Modo 2, player Tá em choque, Batman? Ok, eu peço desculpas pelo susto, tá? Isso aqui eu acabei vendo quando eu fui verificar pra ver se não tinha mais nada perdido E eu tomei um susto que vocês infelizmente não viram, tá? Então, vamos fazer o seguinte Vamos no modo 1, player agora Que eu vou mostrar os outros segredos pra vocês, tá bom? Bom, inicialmente A única coisa que a gente precisa fazer aqui é terminar a primeira fase, tá? Os segredos acontecem depois que as bizarrices começam a rolar, tá bom? Então, eu vou cortar esse vídeo pra chegar no momento das bizarrices Tirando essa bizarrice Não é essa bizarrice É a outra Caralho! Cês viram essa porra, véio? Cês viram essa merda? Bom, eu vou fingir Eu vou fingir Que eu acabei de não dar uma mitada cabulosa Que quase resultou na minha morte iminente, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, galera O segredo em questão Está logo aqui na frente, tá? Lembra daquele túnel sem saída Bizarro lá Que eu fiquei em choque Que é exatamente esse aqui Pois bem Tem algo escondido aqui E o ponto exato É por aqui, na real Eu preciso pular em algum buraco aqui Alguma brecha no cenário Que vai fazer com que eu consiga atravessar ali pra cima Tá? Eu não sei exatamente onde que é Mas eu sei que é por aqui Então uma hora a gente vai achar É só não ir muito pra frente Porque eu não quero me ferrar muito aqui, né? Tá, cadê? 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 Cadê esta bosta, véio? Cadê? Eu perdi Eu perdi Cadê? 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 Ah, não dá Bom, gente, é o seguinte Eu acabei por acidente Errando muito os meus cálculos mentais de matemática Basicamente o ponto que eu preciso entrar É aqui, ó, entre essas duas pedras Tá vendo? Olha essa bosta, velho, ó Aqui eu não consigo Já aqui, ó Nesse Pixel Perfect eu consigo Então, opa, peraí que eu fiz bosta Tá, agora Eu não sei o que acontece, diferente do primeiro Segredo que eu já vi o que acontecia Não dá pra forçar susto aqui pra vocês, tá ligado? Até porque eu nem consigo Agora eu não sei o que acontece, então a gente vai descobrir aqui Preciso só Tá, eu acho que é só uma escada mesmo Tem uma mola vermelha Não tinha nem como ir mais pra frente Que estranho, não é? O que é isso? Carai, eu vim pro Mega Man, velho Entendi isso aqui Eu vim pro Mega Man Ok Eu tô no Mega Man Provavelmente deve ser uma referência aí, clara Ao Sonic.pz, né? Que você quebra o jogo e você vai pra uma fase do outro jogo, tá ligado? Parece, parece ser a pegada aqui Provavelmente parece ser a pegada aqui Então vamos lá Eu não sei que Mega Man é esse Se eu não joguei todos os Mega Man X da Bíblia Eu vou chutar que é o X3 Não sei, eu chutei, tá ligado? É o X3, pronto Vocês me falem aí nos comentários qual Mega Man X é esse aqui Porque a gente tá no mundo X ali em cima Então deve ser do Mega Man X, provavelmente Um monte de nave ali atrás Um monte de UFO, mola e os cacete A4 Não sei onde a gente vai sair aqui Mas de qualquer maneira A gente tá indo pra algum lugar Tem uns espinhos aqui embaixo Tem que tomar um certo cuidado Não posso morrer Porque senão eu vou explodir que nem as bolinhas do Mega Man Não, 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 não Muito provavelmente não deve ter isso nesse jogo Eu não vou me matar pra descobrir, tá? Mas eu acho que o Mario só morre normalmente mesmo Só um pequeno easter egg aqui Ok Chegamos no boss Eu acho, pelo menos Não sei, né? Não chegamos no boss? Ok, não chegamos no boss Maravilha Nossa, a cidade tá toda fodida ali atrás Parece que eu tô no Sony.ez, mano Passei Eu acho Tomara que o Luigi não coma o meu cu com areia Ah, eu voltei pra cá Ok Bacanudo Maravilha Você me fez perder tempo, Júlio Muito obrigado Eu tenho que ativar agora o bagulho de novo Não, brincadeiras à parte Esse foi um segredo bem bacana Bem legal, bem interessante Mas vamos ver o segundo Se vocês já acharam que esse aqui é maldito O segundo vocês vão xingar o criador desse jogo Dá uma conferida Bom, gente Voltando mais uma vez A essa maldita e temida parte aqui Onde a gente tem que montar um Lego Com uns pedaços da mina Tá ligado? A gente vai fazer o seguinte Vamos chegar num ponto aqui Que eu creio que seja um ponto correto Tá? Não tenho certeza Mas a gente vai descobrir já Que é um ponto Onde tem um poço de lava De preferência bem longe Não, acho que é aqui na frente É aqui na frente É aqui É aqui, ó Dá uma ligada nessa merda Dá uma ligada nessa merda, ó Basicamente o que a gente precisa fazer é Tá vendo esse espaço aqui? Então A gente vai cair E vai pra direita E tomara que dê certo Pra eu não passar de bocó aqui, ó Aí, ó Olha esta bosta, velho Ok, eu vim pra World te amo Oi? Te amo? O cara é brasileiro? O cara me ama? Que isso? O cara é brasileiro Te amo ali em cima E tem alguma coisa Ah, é aquele gatinho Que fica em pé, mano É o gatinho esticado, velho Que bonitinho Que fase bônus fofa, né? Pra um jogo onde você precisa pegar As partes mutiladas de uma mulher Achei bonito Achei fofo Vou pegar todas as moedas Pra fazer 69 moedas Aqui, ó Pronto Ah, agora eu tô feliz Não preciso de mais nada Será que eu vou pegar a vida aqui? Cara, que da hora, mano Que brisa isso aqui, velho Ô, se você é brasileiro E tá vendo o vídeo Comenta aí embaixo Que eu quero fixar seu comentário, meu nobre Eu gosto dos criadores brasileiros Ainda mais quando o jogo é bom Tá ligado? E esse jogo é bom, de fato Ok Nossa senhora Quanto rolê ali Olha isso, velho De fato O criador nos ama mesmo Mas eu vou vir aqui Pra pegar tudo primeiro Nossa, que fase satisfatória, hein, minha gente Tomara que eu saia daqui E vá direto pra loteria, mano Eu vou apostar em Las Vegas Todas essas moedinhas Será que eu preciso coletar todas automaticamente? Tomara, né? Ok Vazei Ah, voltamos É Pelo visto Era amor passageiro mesmo, gente É igual aquele amor Que parece um avião Ele passa Bom, senhoras e senhores Esse foi então o Left Behind Um jogo de uma creepypasta do Mario Que honestamente Eu fiquei bem intrigado Apesar de eu não ter entendido muita coisa da história Pelo que eu entendi Parece que nós representamos esse Thomas Que pode ter causado a morte da menina Onde a gente coletou os pedaços do corpo Foi o que eu entendi, tá ligado? E por alguma razão O Thomas e a Sophie Estão sendo representados pelo Mario E pelo Luigi Talvez a menina tenha morrido E todo mundo esqueceu dela Especialmente o Thomas Talvez o Thomas fosse lá Um irmão Um melhor amigo Um namorado Alguma coisa Que eu não faça a menor ideia E agora O espírito da Sophie Está vindo para se vingar Tanto que a gente coletou Todas as partes dela Parece a porra do Castlevania lá Que você tem que pegar os pedaços do Drácula Para depois matar o Drácula Deixa a porra do Drácula lá, velho Mas enfim, galera Eu confesso para vocês Que eu fiquei bem surpreso Com esse game aqui Porque ele de fato Funciona muito bem, tá bom? Ele tem uns sustos bem sutis E outros que não são tão sutis assim Mas que deixaram meu cu na mão, tá ligado? Gostei bastante A questão gráfica dele é maravilhosa Eu gostei bastante dos segredos também Apesar deles serem quase impossíveis De serem descobertos Provavelmente só o criador Descobriu isso aqui, tá ligado? E de fato Esse jogo conseguiu me deixar Bem arrepiadinho, tá bom? Então meus parabéns aí Para todos os envolvidos Na criação dessa bagaceira E eu espero muito Ver mais trabalhos Da galera que está envolvida nisso aqui Já pensou em outro Metroid.ez Verso um hardcore chipudem, velho Ia ser maravilhoso Mas e vocês aí? O que vocês acharam do jogo? E o que vocês acharam do vídeo? Vocês ficaram em choques também? Vocês ainda não me perdoaram Pelo susto que eu dei em vocês aí Aquela hora? Então comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês têm para me falar E dito isso Senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Até porque eu acabei de quebrar minha voz Tá bom? Então já deixa um like nesse vídeo Se inscreva no canal Se você não está inscrito Para não perder nenhuma novidade Galera Aqui são vídeos todos os dias Sobre essas bizarris E sobre o salsicha também, tá ligado? E eu vou me expedindo por aqui Porque eu preciso passar outro antivírus Do meu PC Porque eu estou com medo Que isso tenha instalado alguma coisa Que vai dar tela azul Daqui a dois minutos, tá ligado? Então dito isso galera Eu vou me expedindo por aqui Um beijo Valeu, falou Até mais É nóis E... Tchau 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 Tchau